Olá meu povo, e aí gente? Vamos abastecer o veículo hoje? É isso aí, então Carro bonito, gasta um tanto Menino, isso aqui é igual amante, gasta demais E aí meu povo, tá vendo o carro ali? Vamos lá no poço abastecer Olha que carro bonito Que gastador, hein? Vamos lá abastecer Vocês querem ir lá? Ah, vamos, hein? Entra aí Então é o seguinte Gente, o negócio é o seguinte Vocês vêm e ficarem que eu compro a P1.8 Eu não posso comprar a P1.8 Porque eu só rodo em cidade Sempre que alguém falar Porque a P1.8 é econômico, faz 14 na estrada Uai, quem roda só na cidade? Como é que faz? Eu rodo, gente, uma média de 2 mil quilômetros Só na cidade Eu vou rodar 2 mil quilômetros só na cidade Com motor 1.8, vocês querem que eu volte a ser pobre de novo? Cada produto tem seu cliente Então, no meu caso Não dá por isso, eu só rodo em cidade Eu detesto carro de fim de semana, gente Detesto Eu me ligo de carro de fim de semana Então, esse carro aqui, gente Eu rodo pouco nele Justamente porque ele gasta demais Demais Então eu só rodo nele Para ele não ficar parado Mas não é o carro que eu uso, não Então, se eu comprar um carro Outro carro bebeão Eu vou ter dois carros parados na minha garagem Ele vai subir Não, tem que ser inteligente O carro tem que rodar a todo momento Então É, eu ir Então eu vou ali abastecer esse carro agora Toda vez eu faço aquele jeito que eu falei Eu abasteço até desarmar a bomba Agora eu vou abastecer de novo Até desarmar a bomba Só que hoje eu não vou colocar gasolina Porque hoje o tanque não está vazio Quando o tanque está vazio Eu coloco 10% de gasolina Mas hoje como o tanque não está vazio Então eu vou colocar só água Mas eu uso gasolina junto também Então vamos lá abastecer Vamos ver quanto que vai dar isso aqui É, o carro é confortável Mas é, o carro é confortável Tem que ter que dar conta de manter, viu Se eu tivesse só esse carro aqui Eu podia até dar conta de manter Mas só porque eu ia ser bem mais pobre É isso mesmo, viu É igual o amante O mais bonito gasta mais É verdade E aí, então está bom, gente Vamos lá ver Olha o caminhão ali Está vendo, não é? Mas aqui é a 30 no pé Uma velocidade terrível E eu cheguei aqui no poço, né? Hoje a gasolina está R$ 4,67 E o álcool R$ 3,17 Então vamos chegar aqui no poço E vamos ver quantos litros que vai caber É isso aí, meu povo Então, 107 dividido por 18 Dá 5,9 km por litro da 5,9 km por litro de álcool Está cheio novamente E carro beberrão é igual o amante Ele é sempre mais bonito Porém, é ele que vai te colocar pobre É isso aí, meu povo E aí, eu vou te mostrar